e aí turma tudo bom com vocês vamos para mais um vídeo no vídeo de hoje tô aqui com cristal e tornado olha tornado como é que tá chique tá mudando de cor aqui ó caindo pelo já trocando e tudo indica que vai ser um cavalão preto não esconde não rapaz aí turma aqui show bichinho tá grosso tá ficando top hoje eu vou tá pegando ele aqui vou dar um banho nele e vou andar um pouquinho no cabresto com ele tá mostrando para vocês aí o primeiro banho dele vai ser hoje o sol aqui ó tá quente aqui tá chuvoso mas hoje só deu uma esquentada e eu vou aproveitar e tá dando um banho nele e como é que o bichinho tá chique vai pegar ele aqui agora e o machucado dele é turma já sarou viu cicatrizou todinho o machucado dele já tá cem por cento ei tornado é turma nem jogando por cento e aí e aí Ayy acalmou eu tô amando Que malhaceira. Cabeça improvisada aqui. Muito dos doidos. Ei. Vamos. Vamos. O outro não é melhor não? Pode dar ou não? Pera. Pera aí. Vou deixar o meu outro. Espera. Tentou avisar aqui. Vou ter que comprar um cabrejo. Para tornado. Porque assim não dá. Vamos deixar esse cabrejo desse jeito aqui. Chegar lá. Vou caçar um outro. Colocar nele. Porque esse aqui não está. 100% não. Vocês viram. Está frio. Não gosto. A arupa do bicho. Ele já está repartido. É, né? Está muito bonito. Escalado. Que lá. E mancho. Porque ele é mancho, gente. Olha o teu moço é vergonha. Que é vergonha. E a bochechinha dele. Tum. Tum. Bora. Bora lá. E aí, turma. Vamos dar. O bichinho que agora é retornado. A manda vai estar segurando ele aqui. E vou estar banhando. Aí, turma. Não é aconselhado vocês majar. Tiver um poltrinho. E majar logo ele. Porque ele pode despecar e acabar machucando a mancazinha dele aqui esforçando. E se ele cair para trás e bater a manca já era. E aí, turma. Se esforçando. Vem lá para fora. Vem lá com água. O banheiro não está achando muito bom, não. Vem lá. Vem lá no app. E outro não, de coco Cozinha daquela de engraxar sapato Aí turma, esses banhos assim É sempre bom estar dando Como ele está novinho, agora a gente não sai Poder banhar, antes não podia Porque estava bem novo E tira a costa do animal, né O animal não fica Sem costas, não mancha mais Vamos tornar aqui, ó O primeiro banho dele Ele está esperrinhando Agora a caminha vai partir de hoje Está acabando até os pés Estamos ferrinhando Rapaz, agora a máquina Ficou turbinada Sim, sim Terminado de trocar de pêlo É, que é isso Meu Deus do céu Gostou não, hein? Vira aí Ficou turbinada Hum! Tá tomada. Tá tomada, hein? Paga de ser louca, tá tomada. Ei! Será, rapaz? Chega Chega tornado Tá dando xilito na final, rapaz Aí, turma Olha a máquina Rapaz, agora que ficou definido mesmo Olha isso Olha Menino Tá show demais Esperar ele secar aqui agora E a gente vai dar uma voltinha com ele Acostumar já no cabrito A gente vai esperar ele secar Pra gente dar essa voltinha com ele Aí, turma O gado machucado aqui, ó Vocês viram que tá bem feio Ó, cicatrizou só Tá uma manchinha Mas Graças a Deus aí Sarou Muito obrigada vocês aí Por ter o apoio aí Preocupação com ele também Mas Tá zerado Nenê Aí, turma Tornado aqui Já tá sequinho Limpinho Nenê E agora Vamos dar só uma passadinha aqui Repassadinha nele aqui Puxando Ele não é acostumado ainda Vamos dar só um pouquinho Bora 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 Tá vindo até de boa Por enquanto Manchinha Ele ficou E ela tá até Bonzinha Primeira vez que eu tô puxando ele assim No cabrito E o primeiro banho também Tá muito Tornado Meu Deus Tornado Tornado Já para Tá bom demais Ó Tá encabeçado Por outro menino Não vou andar muito com ele Turma Se não tá muito quente Ó Vou fazer Eu banhei ele Agora E ele já tá suando Ele já tinha secado Do banho dele E agora Ele tá suando Só tá quente Mesmo Então turma Esse foi o vídeo de hoje Dando um banho Dando um banho Dando um banho Tornado aqui Pela primeira vez E uma voltinha Com ele No cabreço Também Pela primeira vez O sol tá muito quente Já vou levar ele Para o tamanho dele Soltar ele Soltar ele Porque tá quente demais Aí turma Deixa um comentário De vocês aí Pode deixar um comentário O que vocês acharam E qual cidade Você está acompanhando A gente aí Deixa aí Que eu vou estar Mandando um abração Para cada cidade Você deixar aí Região Nos próximos vídeos Tá bom Valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau